Apago as memórias A mesma canção que eu ouvi Eu só queria uma música Pra acabar com o silêncio Que ficou entre nós dois Eu só queria uma música Eu sempre me lembro daquele verão Final de novembro E você ainda não sabia se gostava de mim O céu estrelado Uma noite normal Um vídeo roubado Te dizendo tchau E você ouve a mesma canção Que eu ouvi Eu só queria uma música Pra lembrar daquele dia Que marcou para nós dois Eu só queria uma música Eu só queria uma música Pra dizer tudo o que eu quero Sem me arrepender Depois Até faria uma música Pra você e ninguém mais É pra gente viver E depois Acho que eu fiz uma música Tchau 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 Tchau